Olha aí machado, olha aí machado, essas meninas aqui, é para registrar esse momento, vocês estão com a colher na mão? Essas meninas aqui estão representando o WS Homeboard, que é o nosso cruzeiro, é o nosso navio, alguém aqui vai para o WS Homeboard para o nosso cruzeiro? Eu sei que algumas pessoas aqui vão, eu sei, eu sei que vai, eu sei que vai, de 24 a 27 de novembro, agora é o seguinte, eu falei da pessoa que tem sorte né, o nome da minha música é sortudo, a música é nova Pode olhar, mas essa boca aí é minha, mas esse corpinho é meu, é o tudo que faltava na minha vida E da cama, coração seu dono sou eu E pode olhar, mas essa boca aí é minha, pode olhar, mas esse corpinho é meu Pode olhar, mas essa boca aí é minha, pode olhar, mas esse corpinho é meu É o tudo que faltava na minha vida E da cama, coração seu dono sou eu Abre a toalhinha, abre a toalhinha, abre a toalhinha, tem alguma toalhinha apagafada? Essa aqui? Juro que eu não sabia, queria convidação de um palco. Você pode vir? Me ajuda a trazer essa moça aqui no palco. É uma pessoa soltuda, né? Aí eu queria tirar uma foto aqui, junto com esses ministros que estão representando aqui o nosso cruzeiro. Vem cá, meu filho, vem. Sônia. Agora, Sônia. Sônia, tá subindo? Tá com a amiga, meu filho? Eu não sei se vai ser ela, mas eu fiz questão de autografar uma toalhinha e chamar essas empresas aqui. Porque eu quero te presentear. Pelo meu carinho, pelo meu carinho. Aí a senhora vai escolher, a senhora quer levar pra ir em novembro. Tá certo? Tá combinado? Posso botar uma presença da senhora? Posso? Obrigado, Návice. Essa é a presença de 51 anos. No mês que vem, eu vou me lembrar lá no navio. De 24 para 27 de novembro, cruzeiro do Safarão. A senhora, e quem a senhora quiser, a senhora vai dizer agora que a senhora vai querer levar pra ir em novembro, tá certo? É o tudo que faltava na minha vida e na cama do meu coração do seu coração. Quem eu ver cantando a minha música nova, eu vou tentar jogar a toalhinha pra essa pessoa, tá certo? Coloca a letra ali, Matrão, não tá não, vai. E pode olhar, essa boca é em mim. E também, ó. E pode olhar, esse copinho é meu. É o mundo que eu vá pra minha filha. Seu donso. É o mundo que eu vá pra minha filha.